Bem-vindos ao Bem-Segue e Cris! Esta semana estudaremos o livro de Efésios Para o aperfeiçoamento dos santos Você sabia que algumas das cartas de Paulo não foram realmente escritas pela mão de Paulo? Algumas das cartas foram somente editadas por Paulo Mas esse não é o caso do livro de Efésios Paulo foi quem pessoalmente escreveu esta carta Acredita-se que ele a escreveu enquanto era prisioneiro em Roma Muitos dos seguidores de Cristo ao longo das escrituras foram presos Cristo previu que seus apóstolos seriam perseguidos E Paulo não foi uma exceção Contudo, mesmo preso, Paulo continuou a escrever e a ministrar aos membros da igreja Isso não foi um impedimento para ele Esta carta foi enviada aos santos da cidade de Éfeso Uma grande cidade em sua época Paulo dirigiu-se a todas as famílias Tanto adultos, como jovens e crianças também Você se lembra do seu primeiro dia em uma nova escola? Talvez você tenha se sentido diferente Porque não conhecia ninguém Ou talvez não tenha se sentido bem-vindo A mesma coisa pode acontecer com as pessoas Que estão visitando a igreja pela primeira vez Elas podem não conhecer ninguém E talvez não se sintam bem-vindas na igreja Agora, o que você poderia fazer para ajudar Caso isso acontecesse com alguém em sua ala, por exemplo? Todos na igreja são como uma grande família E devemos fazer com que todos se sintam bem-vindos lá Todos nós podemos sentir que não pertencemos a um lugar, não é mesmo? Mas nós podemos fazer a diferença O que você gostaria que tivesse sido diferente em seu primeiro dia de aula? Você teria gostado que mais crianças tivessem vindo cumprimentá-lo E recebê-lo, talvez? Nós podemos fazer o mesmo Sorria e cumprimente novas pessoas Isso ajudará fazê-los a se sentir melhor Paulo disse Assim que já não sois estrangeiros Nem forasteiros Mas com os cidadãos dos santos e da família de Deus Aqui podemos ver pessoas de diversas nacionalidades Ou seja, estrangeiros Todos parecem diferentes, não é mesmo? Mas também, ao mesmo tempo Somos todos iguais perante Deus Quando alguém se une à igreja Se une também à família de Deus Em poucos lugares nas escrituras Encontramos passagens direcionadas às crianças Mas podemos encontrar uma dessas passagens em Efésios Onde Paulo ensina as criancinhas Ele disse em Efésios 6.1 Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor Porque isso é justo Você já desobedeceu aos seus pais alguma vez? Se você respondeu que sim Pode ter certeza que não é o único Todos nós erramos em algum momento Mas por que será que Deus quer que obedeçamos aos nossos pais? O próprio Senhor disse nas escrituras Honra teu pai e tua mãe Em outras palavras Isso significa obedecer a sua mãe e ao seu pai E fazer aquilo que é certo Nossos pais querem o melhor para nós Você pode pensar Mas o que lavar a louça ou limpar meu quarto tem a ver com isso? Jesus Cristo ensinou que a obediência nos traz felicidade E também podemos aprender valores Como responsabilidade Obediência Esforço E muito mais Se você se esforça para obedecer a seus pais na Terra Com certeza será muito mais fácil Obedecer aos mandamentos do Pai Celestial Agora vamos às perguntas Muito bem A resposta correta é a opção A Paulo Questão 2 Onde acredita-se que Paulo tem escrito esta epístola? Opção A Em Jerusalém Opção B Roma Ou opção C Corinto Muito bem A resposta correta é a opção B Roma Questão 3 Como podemos fazer novas crianças se sentirem bem-vindas na igreja? Opção A Ignorando-as e excluindo-as das brincadeiras Opção B Não dizendo nada Ou opção C Sorrindo e cumprimentando-as Muito bem A resposta correta é a opção C Sorrindo e cumprimentando-as Questão 4 Quando alguém se une à igreja Se une também a Opção A Família de Deus Opção B Um clube Ou opção C Uma nova casa Muito bem A resposta correta é a opção A Família de Deus Questão 5 Complete a escritura Vós filhos Sejam obedientes a vossos pais no Senhor Porque isso é Opção A Certo Opção B Justo Ou opção C Errado Muito bem A resposta correta é a opção B Justo Questão 6 Jesus Cristo nos ensinou que a obediência nos traz Opção A Tristeza Opção B Raiva Ou opção C Felicidade Muito bem A resposta correta é a opção C Felicidade Em todo o mundo ao anoitecer As crianças oram ao Pai Celestial Agradecendo em sua língua natal Dando graças, graças em sua língua natal Graças, mal ouvir, dank ande, em vários lugares se pode ouvir Umas diz em tag, outras merci e obrigado se diz aqui O Pai Celestial O Pai Celestial as ouve e entende sua voz Pois Ele nos conhece Ele ama, ama todos nós Ei, você O que mais você gostou na história de hoje? O que acha de compartilhar com sua família e amigos? Ah, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Para que mais pessoas possam vir e aprender com a gente Te vejo semana que vem Tchau 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 Tchau